Aqui mais uma vez, mais uma vez não, a primeira vez, eu, Arita-san e o seu assento. Dá pra ver. Nossa primeira viagem internacional no Japão, indo pra China. A China é o bicho, cara. Vocês podem ver que a gente tá aqui, ó. O avião aqui. Não é ônibus não, hein? Deixa eu enganseio. Ah, é. Vou mostrar lá fora. Chiriga. Só nuvem. Tá cheio de buraco essa nuvem, porque o avião... Arrasa do avião. Arrasa do avião. Da hora, né? Gostaram? Tô morrendo de sono. Mas daqui a pouco a gente vai chegar. Nosso primeiro diário. Vai ser o testamento, hein, já? É. Vamos chegar na primeira conexão. Tô deixando aqui meu testamento. Meu baritório eu deixo pro meu irmão. Meu raspador eu vou deixar pro barretinho. E aí barretinho. Beleza? O que mais? Os patos ficam pro Santana. Ah, os patos ficam pro Santana aí, valeu? E as caixas velhas. É, e as caixas velhas? As caixas velhas? Não, não. Deixar pro Matheus. Tá começando agora? Começando agora. E é isso aí. Eu vou comprar um liapo pra ele colocar no cabelo. Não, pro Suzuki a gente vai comprar um endireitador de pescoço. É uma camalho, velho. É uma brincadeira, cara. Nem vai pro YouTube isso daqui. Bom, mas é isso aí. A viagem tá boa. Sossegada. Feliz Natal pra quem tá aí, né?